Olá, tudo bem? Nós aqui mais uma vez pra quê? Pra realizar o pedido de vocês. Sim, o seu pedido é uma ordem. Então a gente veio mostrar o que vocês tanto pediram, que é uma caixa de acessórios novinha que a gente ganhou. Primeiro tem aquele trabalho de sempre, que é se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar no vídeo, você pode comentar depois, tudo bem, mas também comente. Eu acho que a gente pode pôr aqui uma prancheta, com toda a lista, né, do passo a passo, o que você precisa fazer antes de começar esse vídeo. Mas a gente tinha já uma caixa de acessórios, vamos mostrar. Até uma piada, né? Vejam, além da diferença gritante de tamanho, né, essa aqui já tava bem castigada. É, mostrando aqui, quem duvida que somos marceneiras e trabalhamos com isso, aqui tá a prova e aqui também, porque já foi pra instalação. Mas é interessante começar mostrando, porque essas são malas que vão pra nossa instalação, é difícil a gente usar aqui na oficina. A gente tem na oficina gaveta e outras coisas com outras brocas, fresas e etc, mas essas são especificamente pros dias de instalação, principalmente pra Ana Fernanda. E aqui, ó, já tinha quebrado aqui a parte de plástico, aí a gente pôs um corinho. Pô, mas ficou, tá durando faz muito tempo isso daí. Um dos clipes, né, já tinha quebrado também, se foi. E aí, internamente é uma bagunça, né, tá tudo meio que misturado, mas eu ainda levo as duas, por quê? Porque aqui eu pus os acessórios que não tem nessa, por exemplo, a broca pra... Cerâmica. Cerâmica, né? Pra azulejo, que é fantástica, gente. Tem umas brocas com escariador, que tipo, não são tão boas assim, né, Lê? Mas dão pro gasto, então eu deixo aqui. Enfim, temos alguns acessórios aqui, eu acabo levando as duas, mas eu acho que em breve vamos levar só essa, porque ela realmente é completa. Chega de suspense, eu vou mostrar? Vamos. Ó, primeiro o quê? Ela já foi usada. Que pergunta boa, né? Eu fechei errado, só pode fechar pra esse lado. Eu subi com uma dica, hein? Eu tinha essa dúvida, mas a pessoa falou uma vez pra mim, nunca mais eu errei. Porque eu falava assim, no começo, gente, eu pego a mala e eu abro pra cá ou pra cá? Daí a pessoa falou assim, sempre hoje tem o logo maior da marca, fica pra cima. Daí eu fiz, cara, é isso mesmo. É verdade. Aqui a gente tirou esse logo porque não interessa. Esse logo não importa, esse aqui é bastante mais interessante. Vamos lá. Por que que eu falei que já levamos essa mala e já dá pra ver? Porque falta um bit. Já começamos. Mas vamos falar pro pessoal, né? O que que a gente tem aqui? Então, quando a gente abre a mala, tem basicamente os mais importantes, né? Que são os bits e as brocas, né, Leia? Sim. Então, elas estão separadas por broca de parede, né? Então, de concreto, que a gente já falou aqui que são as brocas, que tem um chapéuzinho. Outro dia, numa TV, um homem me ensinou qual é o nome dessa broca, né? Porque a gente não sabe, a gente não manja de mulher. E ele falou... É broca de vídeo. Eu falei, eu sei que é broca de vídeo, mas é muito mais fácil falar. É uma que tem um chapéuzinho em cima, pras pessoas que não conhecem, né? Mas o nome dela é broca de vídeo. Tem a broca de madeira, que é aquela broca que tem um tridente, que a gente também já falou aqui pra vocês. Que ela tem essa pontinha. Ai, mas existem outras brocas que dá pra usar pra madeira, não dá? Sim, a de aço rápido dá, mas essa pontinha ajuda a não dar aquela deslizada, que às vezes você começa o furo, escapa e você estraga tudo. E daí, com essa, evita este estrago. E a de aço rápido a gente consegue também pra metal, né? Normalmente as de metal são as douradinhas, então é fácil também visualizar. E quando a gente recebeu essa mala, a gente falou, ah, essa aqui é uma broca que vai... A de um milímetro. Que vai quebrar no primeiro... Olhar pra ela já quebra, né? Mas aí, se você é eletricista ou trabalha com eletrônica, essas aqui pequenininhas são o chuchu, né? Ai, que bonitinho. Só as que mais usa. Dá até pra paletar o dente. Mas você vê que a Maquita entende muito dos marceneiros, porque as de marcenaria sempre começam no 3. É. É difícil você achar uma broca pra uma marcenaria 2. Tanto que quem precisa, geralmente pega uma de aço rápido e lima a ponta, né? Pra ficar igual. Os bits estão divididos também por tipo. O tipo do bit é de acordo com o tipo de parafuso que você for usar. Por exemplo, existe aqui uma curiosidade, que é o bit PZ, que tá aqui, ó, PZ1, PZ2. Esse aqui é do parafuso Pose Drive. E aí, muita gente acha que é a mesma coisa do PH, que é o Philips, e ó... Não é! Quando você percebe que, sabe, não tá dando certo, tá, tipo, escapando do parafuso, isso faz estragar, faz o parafuso ficar... Eu sempre... Espanado. Espanado, obrigada. Então, assim, você percebe que ele é maior. É aquele... Ele é uma estrela, ele não é uma cruz, o do Pose Drive. Ele tem até uma outra risquinha nele, além, né? É, então, por isso, ó, fica uma estrelinha e esse daqui é o PH, tá vendo? A diferença. É muito diferente. Esse é o PH3, esse é um PH2, eu peguei de tamanhos diferentes, mas... Você precisa saber. Dá pra perceber. Conheça seus parafusos, né? Conheça seus parafusos, exatamente. Tem aqui outros vários tipos, porque essa é uma maleta não necessariamente de uso exclusivo de marcenaria. Então, apesar de a gente usar mais parafusos de marcenaria, tem pra pessoas que usam pra outras aplicações. Tem o Fenda, né? Que é aquele parafuso muito usado antigamente, que, né? A evolução do Pokémon dele é o PH, então, o Fenda. Mas, quando a gente vai pra casas que tem parafusos antigos, quando a gente faz restauro, a gente usa muito, é... Encontra muito ainda a Fenda, então, a gente precisa deles aqui. E é legal, porque realmente tem muita variedade, né? Desde os mais grossos até o mais fininho, às vezes você precisa do mais fininho, às vezes você precisa do mais grosso. Cara, tem todos eles maiores, mais compridos, tá vendo? Ou tem o prolongador também, que você pode encaixar, porque todos tem o encaixe rápido aqui, né? O cestavado, e daí eles colocam um prolongador. Exato, tem a Allen, tem o meu, tem tudo aqui. Deixa eu encaixar de novo, pra ficar organizado. O que a Lê falou que tinha na outra mala, a mais que a gente precisou colocar na mala, porque não tinha aqui dentro, o pulsão. O pulsão, exatamente. A gente já falou, talvez, aqui no canal, não lembro se a gente falou, mas é pra gente dar aquela batidinha antes de pôr o parafuso ou o prego, pra ele marcar, né? A madeira ou a superfície que você tá trabalhando. Então, o pulsão é muito legal. Essas brocas enormes, são hiper úteis, né, Fê? Tanto que eles mandam do tamanho que a gente mais usa mesmo, que é 8 ou 10, que geralmente a gente usa pra furar a parede quando vai colocar suporte invisível em prateleira sem mão francesa, né? Que precisa ter essa parte mais alongada, que a gente precisa entrar muito na parede. Cuidado pra não dar oi pro vizinho, tá? Porque é uma broca bem grande. Use um stop bem grande. Aqui tem outros grandes amigos do marceneiro, que são as brocas chatas, ó lá. Tem de algumas medidas, aqui tá em milímetros, geralmente a broca chata vem em polegada. Como aqui é tudo em milímetros, veio tudo em milímetros. Aí tem aqui o escariador, né? Que é o... Que não... É a parte, o acessório que às vezes a gente põe na broca escariadora, então tem ele aqui separado. Que era outra coisa que eu também tinha posto na outra mala, porque não tinha. E ele facilita muito a vida. Ó, eu falei do stopper bem nessa mala também. Então, isso daqui encaixa esse anel nas brocas. Lógico que você tem que escolher o tamanho dele. Tem aqui do lado? Ou não? A gente pode medir por aqui. Esse é 10. Então, por exemplo, você pega uma broca 10, encaixa. Fica assim, ah, eu quero entrar apenas, né? Isso aqui, não pode passar disso, senão eu vou estragar a minha peça, a minha parede. Então, ela vai parar aqui, ela vai entrar só até aqui, ó. Tá? Então, esse é o... Você viu, né? Também o que temos. E usei isso na instalação. Isso daqui, ó. Foi fantástico. Isso aqui, ó, vale muito. Todo mundo fica encantado, que é pra você quando... Você tem que colocar o bit naquele lugar que não entra, então esse aqui é um flexível. Você acredita nisso? Isso que salvou minha vida na instalação. Por quê? Tinha um parafuso de montagem da cama que a gente tava instalando, já tava toda montada a cama. E tinha um parafuso que eu precisava voltar ele um pouquinho, porque ele tava atrapalhando. Eu ia ter que desmontar a cama inteira, o estrado. Eu falei, não, calma, eu tenho uma coisa na mala. Fui lá, pus e, meu, deu super certo. Gente, é a mala do professor Bugiganga. Vamos virar? Porque, ó, tadam! Pra você que achou que era só isso, não parou por aí. Tem mais tudo... Pra quem achava que não tinha trena da maquita. Gente, já usei também na instalação. Gente, 35 metros na mala. Nível, né? Nível, tem o nível aqui de bolha. Tem um farolete, gente. Tá sem pilha, vou contar. Esse tá sem pilha, porque a lanterninha aqui eu tentei usar, mas, ó, vem uma lanterninha. Tem dois alicates, que é o que a gente mais usa, né? O de corte e o de bico. Se a pilha eu abri e a pilha fosse maquita, hein? Essa é louca. O de corte e o de bico, que também se usa muito, né? Em instalação, precisa cortar algum fio. Tem serra-copo, um conjuntinho aqui, né? Com a broca do acessório da serra-copo. Então, muito legal. Temos aqui uma chave de boca. E essa é de aperto. Essa é de aperto, é. É legal, porque você não precisa ter o jogo todo, né? Chave inglesa, né? Tipo, tem nomes e nomes. Esse aqui também é ótimo, que é pra você colocar os bits que estavam lá do outro lado e usar a chave, né? Usar na mão. Então, você tem um outro jogo de chave de fenda. Uma dessa com todos os bits, você resolve. E um estilete maravilhoso. E vou falar uma coisa pra você, Lê. Eu não sabia a vibe desse estilete. Porque ele tem uma vibe, né? Você já viu que as lâminas dele ficam aqui e aí acaba e ele só vem pra cima? Não! Menina! A Pamela me mostrou como é que usa. Quando acaba a lâmina, tem um esquema. A gente pode fazer um vídeo só desse estilete. Só sobre estilete. Mas as lâminas dele ficam todas aqui dentro, quer ver, ó? Você puxa aqui, ó. Tá nessa casinha, tá vendo? E aí, tem uma mola aqui. E aí, quando acaba uma lâmina, você só... Meio que ele já joga pra cima. E ele já troca, substitui a lâmina sozinha, né? Fantástico, né? Meu, sério, sério. Maquita, te amo. Mas, ó, já tá até usado, ó. Ó, essa caixa. A gente usou. É de outro nível. É outro nível. Amiga, outro nível. Gostou? Gostou? Fantástico. Eu também, eu também, porque você já curtiu esse vídeo. Agora é a hora de comentar, aliás. O que você teve dúvida? Tipo, meninas, fale mais sobre esse vídeo. Vocês não mostraram? Vocês não mostraram? A gente vai mostrar muito usando tudo isso aqui. A gente já usou muita coisa que tá aqui, né? Durante os vídeos. Mas escreve aí, porque aí a gente pode pôr o... A barrinha do URL lá do vídeo que a gente já falou sobre isso, né? Pois é, pois é. E a gente se vê no próximo. Até. Tchau. 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 Tchau.